da traseira da cozinha gente, vamos passar o texto de novo porque tava manhaca, sem ritmo nós erramos, vamos novamente, tá? agora com o gás então vamos lá só tenho a ti mas tão distante que não me ouves chamo e pergunto se ainda me queres só tenho a ti mas tão distante que não me ouves chamo e pergunto se ainda me queres só tenho a ti mas tão distante que não me ouves chamo e pergunto se ainda me queres O que eu tenho visto de pulhas, de máscaras atadas dia e noite, sob umas caras de pedra? O que eu tenho visto de mesquinharia, de torpeza, de crueldade, de estupidez? Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava das nove horas da manhã. Ela parecia calma. Desde sábado, a encolhera-se no canto da cozinha. Não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, Não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Quem és? Quem és? Quem és? Perguntei ao desejo. Respondeu. Lava. Depois pó. Depois nada. Depois nada. E talvez só um pensamento me salvasse. Tenho medo da paixão. Mas o amor é muito mais cruel. O que eu fazia do amor é um cálculo matemático errado. Pensava que somando as compreensões amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Antes deste sábado, imaginava. Por que haveriam de querer a minha alma na tua cama? Quando a pegaram, disse palavras líquidas, deleitosas, ásperas, obscenas. Porque era assim que gostava. Embriagada, interdita. Amame. Amame, sou menos quando sou líquida. Sou menos quando sou líquida. Serpente, levanta daqui. Ah, eu não tenho que levantar, caramba? Não. Minhas palavras são metade de um diálogo escuro, continuando através de séculos impossíveis. Agora compreendo o sentido e a ressonância que trazes de tão longe em tua voz. Nossas perguntas e respostas se reconhecem como os olhos dentro dos espelhos. Olhos que choraram. Conversávamos os dois extremos da noite como de praias opostas. Mas com uma voz... Com uma voz que não se importa. E um mar de estrelas se balança entre meu pensamento e o teu. Mais um mar sem viagens. Dessa coisa que não existe, mas é crua e viva. O tempo pra cuspir em nosso rosto a pequenez. A perdição humana pra dizer que ninguém está bem. Estamos todos morrendo. Colada a tua boca, a minha desordem. Colada a tua boca, mas descomedida, árdua. Construtor de ilusões, examino-te. Tenho um enferrujado. Como se fosse... Ó, não dá, caralho. Meu, eu tô num puta terça, vocês me interrompem. Por causa de uma merda, João Cinzeiro. Eu não vou mais ficar nessa companhia. Ah, senhor.